Marcaram isso. Que era ativado numa luz negra, né? Que eles marcaram. E tipo, todos. Era o mesmo lençol. Hotel. É limpo. Aquele plastiquinho lá que coloca lá. Isso aqui foi higienizado. Tem um papelzinho na privada. Aquele papel higiênico com... Ah, não sei o que. Foi selado. Não, pra você pegar uma coisa na doença, vamos imaginar aqui. Aquele papelzinho que coloca em volta, que serve em banheiro. Isso aqui não serve pra nada. Nem sei pra inglês mesmo. Eu não sei pra inglês mesmo. Mas não serve pra nada aquilo. Pra você pegar uma doença, precisava ter uma bactéria. Uma bactéria que desse uma infecção. E você sentasse com uma ferida na bunda. Uma ferida... Uma espinha, por exemplo. Uma ferida aberta. Exatamente no local que tinha essa bactéria. Quase como se fosse um carimbo. Batesse assim. E ela tivesse... A possibilidade disso... Então pegar a doença no pinto na privada é mentira. É fake. É mentira. É mentira. Eles não pegam. Eles não pegam. Eles não pegam. Eles não pegam. Eles não pegam.